Bem, a Estação Cultura está de volta hoje discutindo o papel da radiodifusão pública no processo de produção cultural aqui do Estado. A gente falou no bloco passado sobre as questões dos espaços. E eu pergunto agora para vocês quais são os desafios que a gente pode colocar como meta nesses próximos anos aqui para a TV e para a Rádio Públicas. Sandra. Olha, desafios são muitos, eu acredito. Eu só para terem uma ideia, lembrando o que a TV tinha e que não há mais, e era fundamental, palcos da vida. Isso é uma coisa que me dá muita saudade. É verdade. E não é saudade nostálgica. Era um programa que trazia o melhor da produção cultural local. Na íntegra. Na íntegra. Isso que era muito importante. Era grande, exatamente. Era grande. Isso não havia em outro lugar. Eu não tenho conhecimento de um outro programa que fizesse isso. Esse registro dos espetáculos. Os registros eram fundamentais. E até a gente, até se aprimorava muito as produções para que sair no, ter o programa. Era um status. Era um status magnífico. E uma das coisas, preservação da identidade da cultura local. E quando eu falo da cultura local, eu falo das coisas que são feitas, nós temos muitos programas na TV, que eu acho que deveriam voltar alguns, que é o que se produz culturalmente, não é uma questão de altas produções, o que se produz culturalmente nas regiões de Porto Alegre e região metropolitana. Nós temos questões de tradição, que não é exclusivamente a tradição cultural gauchesca, regionalista, e sim o que é criado por aquelas famílias que aportaram, que vieram para aqueles locais. E que traziam uma cultura fantástica na dança, no fazer, na comida, no canto, completamente diferente das coisas. E dali é que surge um artista, que a gente comentava agora sobre grandes artistas, como o Vitor Ranil, que vai buscar na cultura lá, nas suas influências, elementos magníficos para a sua composição musical. Bebê, e para ti, o que você vê que a gente pode trilhar aí como metas? Eu acho que principalmente profissionalizar ao máximo os programas, ter realmente o equipamento, investido, acho que é importante ter essa tecnologia, porque o material humano, como eu falei, a TVE já tem, a TVE tem basicamente artistas trabalhando aqui dentro, os jornalistas da TVE, como a Sandra falou, eles entendem do universo da cultura. Então, pegar essas pessoas boas, eu costumo brincar que os estagiários da TVE são os melhores do mundo, eles são disputados à tapa pelas outras TVs quando saem daqui. Então, desde o estagiário, o câmera, são pessoas queridas, são pessoas doces, são pessoas que interagem com a gente com carinho, que se interessam pela cultura local. Então, isso aí, associado com um bom equipamento, com novas ideias, com criatividade, com programas novos, nossa, faz chover. Vocês que se habitam também, dentro desse universo da produção independente, percebem também necessidades de maior espaço a essa produção independente? Poxa, eu acho que sim, acho que sim. Porque tem dentro dessa produção independente, tem de tudo, né? E a gente tem muito essa dificuldade já na TV comercial, né? Que é de levar ao conhecimento das pessoas uma coisa inusitada, o apanhador só, por exemplo, quando começou, que é uma banda inovadora e hoje em dia com um relativo sucesso, e espero que tenha cada vez mais, porque merece, foi muito difícil de emplacar esse trabalho nas TVs comerciais. Porque as pessoas não acreditam, porque eles não querem ver o cara lá fazendo um somzinho com uma roda de bicicleta, entende? Aquilo é estranho, aquilo é esquisito. E, no entanto, é uma criatividade sem fim daquele grupo, né? E a TV abre esse espaço e tem que abrir cada vez mais. E é um espaço de risco e esse é o nosso papel, né? Exato. Esse é o grande barato, é o papel desta TV, que ela é muito significativa. Imagina, que outra TV faz isso? Eu não tenho conhecimento. Pelo menos, de ter esses registros e dar o apoio a essas produções musicais, como na área do cinema, do cinema independente. A gente tem o Curta TV, por exemplo. Gente, Curta TV, tem muita coisa bacana. Bebe, Sandra, olha só. Agora vamos ver as reflexões da pesquisadora Débora Gadre sobre esses temas e as trajetórias da FM Cultura e também da TV. Falando em termos de rádio e televisão, sempre se tem essa ideia da construção, de ajudar a construir as identidades locais ao mesmo tempo, de que o conteúdo que é produzido por ela também é construído por essa identidade. Esses conteúdos produzidos também ajudam a população de um local, de uma região a construir uma imagem de si, né? A pensar sobre si, sobre que lugar é esse que ela pertence, quais são as características desse povo, tanto em termos mais regionais, falando de Estado, quanto em termos mais locais, que a gente poderia falar quando a rádio e fusão está mais voltada para um ou outro município, né? Mas ela não faz isso sozinha. Precisa ter uma ressonância do outro lado, né? A pessoa precisa se identificar. Por isso seria tão importante que a rádio e fusão pública trabalhasse com a diversidade. Quando a gente fala em televisão pública, é importante a gente diferenciar a natureza dela da televisão comercial, no sentido de que cada uma tem seus próprios interesses e tem a sua própria forma de trabalhar. Então a televisão comercial, ela tem um compromisso com anunciantes, ela tem um compromisso que é diferente do compromisso da televisão pública. Elas trabalhem com essa ideia de que precisam responder ao telespectador, à audiência, às pessoas que fazem parte daquele Estado e não ao anunciante ou a interesse comercial. Dar espaço para um artista X ou Y na televisão pública não está agregada alguma outra coisa publicitária, né? Ela pode fazer essa seleção de quem são os artistas que estão lá, quem são as pessoas que estão lá, quem é que vai ganhar visibilidade, pela ideia mesmo da relevância cultural e social que esse artista pode ter. E não só da relevância comercial, do quanto ele vai vender ou não aquele programa, né? Incorporar o cidadão na construção do conteúdo de uma televisão pública é uma questão muito relevante, muito central, mas ela ainda é um desafio. Como incorporar esse cidadão para que ele participe também das questões decisórias da programação e não só como uma fonte ou só como alguém que participa de um programa eventualmente. Eu acho que isso ainda tem que ser pensado dentro das estruturas de todas as televisões, em especial a pública que tem esse compromisso, vamos dizer, com uma comunicação mais cidadana. Bebê, Sandra, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Acho que um outro desafio da gente é ainda também, às vezes, conseguir romper, né? Com essa lógica da programação que você tem lá, um programa de meia hora, né? E depois vai entrar outro e vai entrar outro, né? É verdade, é verdade. E, de repente, o tempo fica reduzido. Mas, enfim, esses são os processos televisivos que a gente também pode romper, afinal de contas. E a gente pode voltar sempre. É, esse é o grande barato. Então, sempre aqui, com certeza. Obrigada pela participação de vocês aqui. É uma honra poder fazer parte desses 40 anos também. Com certeza. Porque a TVE e a Fimicultura, a gente pretende que realmente sejam construídas por todos nós. E a gente encerra o programa de hoje com um trecho do concerto da OSPA, que foi realizado em homenagem aos aniversários da TVE e da Fimicultura. E a apresentação vai ser reprisada aqui na TVE amanhã, às 11h30 da noite. Tchau. Bom final de semana. Tchau.